O exemplo do Brasil no fortalecimento da agricultura familiar está sendo discutido aqui em Brasília com representantes de 14 países. Realizado pela Organização das Nações Unidas, o evento vai levar a experiência brasileira para outros países da América Latina e Caribe. A agricultura familiar mantém cerca de 12 milhões de pessoas economicamente ativas no campo, produzindo, gerando renda, interiorizando o desenvolvimento e alimentando os brasileiros. Para apoiar esse pequeno produtor, o governo federal conta com diversos mecanismos. Entre eles está o Programa de Aquisição de Alimentos, que compra os produtos de agricultores familiares. Tem também o Programa Nacional de Alimentação Escolar, que determina que 30% dos recursos para a compra da alimentação das escolas sejam usados para adquirir produtos do agricultor familiar. Um outro mecanismo é o PRONAF, o Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar, que financia projetos individuais ou coletivos com as mais baixas taxas de juros entre as linhas disponíveis para o campo. Em 20 anos, o PRONAF atendeu mais de 2 milhões e 600 mil unidades familiares. A experiência brasileira no desenvolvimento da agricultura familiar é um dos temas de um encontro aqui em Brasília, promovido pela Organização das Nações Unidas para Alimentação e Agricultura, a FAO, e que reúne representantes de 14 países da América Latina e Caribe. A ideia é trocar experiências e criar uma rede de cooperação entre esses países. Esse sistema solidário do Estado para justamente fortalecer a agricultura familiar e, de um outro lado, poder fazer que os grupos vulneráveis possam ter acesso aos alimentos tem sido chave no processo para que o Brasil tenha saído do mapa da fome em 2014. Com um aporte de cerca de um milhão e meio de reais, a FAO quer promover a troca de informações e ajudar a concretizar e fortalecer os sistemas públicos de comercialização e abastecimento de alimentos na América Latina e Caribe. A ideia é bem simples, é integrar sistemas, a ideia é transferir muita informação, experiências, conhecimento, como que funciona em cada um dos países, quais que são as prioridades, quais que são os serviços que eles fornecem para os produtores. Durante o encontro, foi criada uma rede de centrais de abastecimento, envolvendo oito países, com o objetivo de trocar experiências e, futuramente, fazer o intercâmbio comercial entre as centrais. Com certeza, nós teremos uma oportunidade de levar ao agricultor uma oportunidade melhor para ele fazer a sua comercialização.